Música Patrimônio histórico a céu aberto, o Brasil está completando 58 anos. Desde 2015, uma consultoria americana classifica a capital federal como a cidade com melhor qualidade de vida do país. Mas é preciso sair do circuito turístico convencional para entender essa classificação. Muito além do eixo do poder, está a Brasília que salva algumas exceções, só quem vive aqui conhece. Marca registrada da cidade e os amplos espaços verdes inseridos na área urbana são palcos democráticos para o lazer e a prática de esportes. É o caso do Parque Dona Sara Kubitschek, ou Parque da Cidade, como é carinhosamente chamado pela população. Com 420 hectares, é o maior espaço deste tipo no Brasil e na América Latina, e guarda muitas surpresas. São quadras, pistas, gramados, pequenos lagos e parquinhos, espaços que a música Eduardo e Mônica apresentou para todo o Brasil. E se é verdade que o casal fictício eternizou o Parque da Cidade, o parque não deixou por menos. Perto do estacionamento 10, há uma pracinha em homenagem à canção, parada obrigatória para os fãs da banda e da música. No setor militar urbano, em frente ao quartel-general do Exército, outro amplo espaço que vale a pena conhecer. A Praça Cívica, ou Praça dos Cristais. Projetada pelo arquiteto e paisagista Burle Marx, um local que tem um clima bem futurista, possui um belo jardim geométrico e espelhos d'água de tirar o fôlego. Se for possível, agende sua visita para a Hora do Pôr do Sol. Aliás, quando o assunto é pôr do sol, Brasília oferece muitas opções. É o caso do Pontão do Lago Sul. Com diversas opções de gastronomia, esporte e cultura, o pontão é um centro completo de lazer às margens do Paranoá. Um ponto de encontro nos finais de tarde ou a qualquer hora do dia, para quem quer praticar esportes, tomar um chope com os amigos ou simplesmente curtir a vista do lago. Também no Lago Sul, está a ermita Dom Bosco. O espaço presta homenagem ao padre João Belchior Bosco, que teria sonhado com a capital brasileira em 1883. O projeto da capela é do arquiteto Oscar Niemeyer e as redondezas contam com vista incrível do plano piloto, grandes espaços abertos e até mesmo uma pequena praia às margens do lago Paranoá. Na Asa Norte, a dica é o Parque Olhos d'Água. Com 21 hectares, o local é ponto obrigatório para a prática de esportes na região. São pistas de corrida e caminhada, trilhas, espaço para a prática de ginástica e muita, mas muita natureza. Mas não é só nos grandes parques que Brasília esbanja verde. Também nas superquadras residenciais do plano piloto, a natureza se faz presente. Ali, um planejamento cuidadoso garantiu que cada quadra residencial tivesse o seu próprio setor de comércio e serviços. Tudo muito pertinho e adivinha só, cercado de grandes áreas verdes. Projetadas por Lúcio Costa, elas hoje cumprem com perfeição a missão idealizada por seu criador, de funcionar como um manto verde garantindo privacidade e silêncio para as áreas residenciais urbanas. Se o tempo for curto, a dica é visitar direto a superquadra 308 Sul, considerada a quadra modelo. Finalmente, quando o sol se põe, a animação acontece também nas quadras comerciais. Algumas delas acabaram se tornando verdadeiros points de gastronomia e diversão. Ou seja, para quem olha de perto, a jovem senhora que hoje comemora 58 anos revela muita vitalidade e boas surpresas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho